Na adega do Ataíde, procuramos privilegiar a força gravítica para procedermos à transferência das massas frescas desde a recepção até à cuba de fermentação. Quer a uva proveniente da viníma mecânica, quer a uva proveniente da viníma manual, chegam à adega e são descarregadas para tegões, que depois entregam em tapetes rolantes, onde se processa depois o desengasse e continuando em tapetes rolantes até à entrada do ovi, onde entram na vertical. O ovi depois, transportado pelo ponto rolante, chega à boca da cuba de fermentação e descarrega mais uma vez na vertical e aproveitando a força da gravidade. Desta forma, evitamos a utilização de bombas e tubos de massas e mangueiras de massas para a transferência da uva, privilegiando sempre o aspecto qualitativo.